E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak. No último vídeo, eu trouxe a primeira parte aí das armaduras secretas que não aparecem por padrão ali no ferreiro, tá? A gente explorou um pouquinho ali do Argoz e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas armaduras que a gente habilita com os miau-cenários, ok? Espero que vocês gostem do vídeo, se puderem aí dar uma moral nas redes sociais, segue no Instagram e no Twitter Laps Hunter, falo bastante Monster Hunter lá e outros jogos também. Se você quiser acompanhar as nossas lives, eu faço live na Twitch, é só procurar por LapsTV, beleza? Então dados os recados, vamos embora pro vídeo. Lembrando, tá pessoal, que os nossos vídeos estão aí na playlist de guias de Sunbreak, tem o nosso detonado também, que tá sendo a progressão toda de Switch Axe, né? Eu já cheguei até o Rajang Furioso, tô avançando aqui no Endgame, então cada batalha do Endgame a gente vai atualizando também a playlist do detonado até chegar no RM100, que é o último monstro, ok? Então, dá uma olhada aí nas playlists na descrição. Pois bem, estamos aqui nos miau-cenários, tá? Vou explicar como é que funciona a mecânica pra liberar as armaduras e depois eu vou mostrar os locais que vocês vão ter que explorar, tá bom? Basicamente, aqui nos miau-cenários, se vocês derem uma olhada, receber itens. Viu que eu recebi ossos brilhantes, tá vendo que tá um ícone de ossos, só que com um brilhozinho roxo? Pois bem, é porque tem algo especial ali, né? Naquele ponto de coleta, quando tem essa aura roxa aí brilhando, esses pontinhos brilhantes, tá? Então, eu recebi aqui o tecido sinistro, beleza? E também sudário negativo sinistro. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Na hora de enviar os miau-cenários, né? Vou escolher aqui os amigos, ó. Cada local do mapa, sempre vai ter alguma coisa brilhando. Quase sempre, né? Pode não ter também, porque é randômico. Então, aqui nesse caso, ó. Você vê aqui um símbolo de cogumelo. Se você ficar na dúvida sobre o que é, você olha ali do lado direito. Vai ter lá o verde, ó. Primeira rodada, cogumelo. Segunda rodada, cogumelo. Aqui no som, bomba de tabu-cadashi. Ilhas gélidas. Ali, no caso, tem chance de vir itens raros do kuxala. Planície arenosa. Veio nada brilhante. Selva inundada, ó. Tem ervas que tá com o brilho roxinho em cima. Cavernas de lava. Os peixes. Pode vir peixe especial. Na selva, nada. No forte, nada. Na caça de curio, nada. Então, a cada vez que você fizer uma caçada, tá vendo que fica até... No nome do mapa vai ter um brilho azul aqui do lado, né? Significa que tem algum dos locais que você pode ir que vai ter itens especiais, beleza? Então, é assim que funciona. Aí você manda ali pra onde você quer. Escolhe seus gatos normalmente. Seleção de amigos, no caso, né? E pronto. Faz o envio dos amigos pra aquela região que você quer pegar aquele item específico, beleza? Pra cada caçada que você fizer, ele vai passando pro próximo nó de busca, tá? Então, se você foi lá, fez uma caçada, ele já pegou aqui o cogumelo. Aí ele vai começar a caçar o segundo. Aí faz mais uma caçada e ele passa pro próximo. Até você fazer cinco caçadas, né? Passar, como se diz, o tempo cinco vezes aqui no vilarejo, até ele finalizar toda a busca. Ok? Agora eu vou lá no ferreiro e eu vou mostrar cada uma das armadoras que a gente libera e pra onde vocês vão ter que fazer essa busca aqui nos Miao Cenários. Vamos lá. A primeira armadura secreta que você vai liberar por meio dos Miao Cenários é a Grande Caos, tá? Basicamente, ela só tem o capacete e o peitoral e você vai ter que pegar esse cogumeliris. Cogumeliris, basicamente. E pra isso, né, você vai ter que pegar os cogumelos com aquele nó brilhante nas ruínas do templo. Então, assim que aparecer cogumelo brilhante nas ruínas do templo, envia os amigatos pra lá, tá? Pra eles poderem pegar esse item aqui pra você. Ok? Esse é o item raro pra essa armadura que você vai precisar. E, basicamente, ela tem aqui esses adornos, né? E cogumelaria e comer rapidamente. Aqui um adorno nível 2 e um adorno nível 1, cogumelaria nível 2 e regente de berrante. Ok? Vou aqui pra pessoal que gosta de fazer aquelas build de suporte de berrante. Vamos pra próxima. A próxima armadura é a Gelatina X, basicamente. E você vai precisar pegar esse item, né? Que é um franzido vivo. Franzido vivo, você vai pegar nos peixes brilhantes, nas cavernas de larva, tá? Então, apareceu o peixe brilhante ali nos mencionários. Nas cavernas de larva, você envia os amigatos, que eles vão trazer pra você esse franzido vivo. Beleza? Basicamente é isso. Vou mostrar aqui agora, rapidamente, os adornos e habilidades de cada parte. Vamos pra próxima. Próxima armadura é a Edel X. Basicamente, você vai ter que pegar a joia da estrela caída, tá? Como que você vai pegar a joia da estrela caída? Elas são ervas brilhantes nas ilhas gélidas. Então, espera aparecer um nó brilhante de ervas nas ilhas gélidas. Envia o gato. Ele vai trazer pra você a joia da estrela caída. Fechou? Basicamente é isso. Então, tá aqui capacete com adorno nível 4 e nível 2. Passando rapidinho aí pelos engastes e habilidades. Vamos pra próxima. A próxima é a Putrefato X. Eu já até fiz um vídeo dela aí no canal. Basicamente, você vai precisar do tecido sinistro. E pra pegar o tecido sinistro, você vai explorar as pilhas de ossos brilhantes nas planícies arenosas, ok? Basicamente é isso. E com isso, você vai liberar aqui a armadura que tem engaste nível 3. Essas habilidades. Inclusive, eu usei essa armadura durante o nosso detonado aí de Switch Axe, tá? Essa perna dela aqui, ó. Polimento protetor, transformação rápida. E reforço de ataque e mais engaste nível 2. É muito boa pra Switch Axe. Maravilhosa. Próxima armadura é a Mosgal X. Vai precisar da Ultrabóbora, tá? E pra pegar a Ultrabóbora, você vai explorar os nós de erva brilhantes na floresta inundada. Ok? Nós de erva brilhante na floresta inundada, basicamente. E passando rapidinho aqui pelos engastes e skills da armadura. A próxima armadura de 5 elementos, você vai precisar aqui desse cogumelo Chapéu Funga Nózico. Ok? Pra pegar esse cogumelo específico, você vai ter que explorar a pilha de cogumelos brilhantes da selva. Tá? Estão lá nos missionários. Quando tiver a pilha de cogumelos brilhantes na selva, você envia eles pra lá e eles vão trazer pra vocês. Certo? E aqui os engastes e habilidades dessa armadura. Por fim, a última armadura que a gente libera pelos mielcenários é a Toraneve. Você vai precisar dos ossos talhados, tá? Pra pegar os ossos talhados, você vai enviar os seus amigos para as pilhas de ossos brilhantes do forte. Que é o novo mapa, tá? Aquele mapa do castelo lá do Mausena. Beleza? Pilhas brilhantes do forte. Então, passando aqui pelas skills em engastes. Armadura muito bonita, inclusive, né, meus amigos? Muito bacana essa armadura aqui. Com isso, a gente finaliza aí a nossa segunda parte das armaduras secretas que a gente libera no ferreiro. Espero que tenha te ajudado. Se ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação aí, que é importante pra caramba. Um comentário também. Se tiver alguma sugestão de vídeo, é sempre bem-vinda, tá? Se você quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro, tá? Tem a opção aí de se tornar membro. Tem o Valeu Demais, que é um joinha. Que ele é monetizado também, que é uma forma de apoiar o nosso trabalho. Eu sempre deixo alguns links da Amazon. Sempre que você for comprar qualquer produto na loja, vem aqui no canal, acessa um vídeo, né? E aí, acessa o link da Amazon aí na descrição pra entrar na loja, que eles sabem que vocês foram indicados aqui pelo canal e você me ajuda. Qualquer produto que você compra lá, automaticamente, eles sabem que vocês foram indicados pelo canal, beleza? Então, fiquem ligados aí na nossa playlist de guias, que vai ter muita coisa ainda. Ativa o sininho pra não perder nada. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto